JJs de diversas idades se uniram na celebração às 7 da noite na Concatedral Nossa Senhora da Glória em Francisco Beltrão. A Missa de Ação de Graças, presidida pelo Paroco Delcir Poletti, marcou os 46 anos da jornada jovem em Francisco Beltrão. Cada ano é um evento diferente, já foram carreatas, encontros, confraternizações. Esse ano, inclusive a celebração caiu na segunda-feira, optamos em fazer na segunda-feira para não dar tanto aglomeramento de pessoas. Em Beltrão, uma lei aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores tornou o 25 de janeiro dia municipal da jornada. Foi uma proposta do então vereador Paulo Gross em 2013. Então hoje nós temos uma lei municipal, onde pode ser feito através da administração municipal, através de órgãos públicos, o incentivo à juventude e à jornada jovem do município. A jornada jovem é um movimento católico com o objetivo de levar o jovem a redescobrir o sentido da vida, adquirir o conhecimento de Jesus Cristo e fazer-se atuante na igreja. Constantemente, o movimento realiza encontros com novos jovens e grupos de toda a região. Desde janeiro de 1975, data do início da jornada em Francisco Beltrão, já foram 117 retiros. A estimativa da reitoria é que ao longo desses anos, mais de 9 mil jovens já viveram a experiência de evangelização. A Marizane fez a primeira jornada em setembro de 1991. Segundo ela, de lá para cá foram muitas mudanças. A Marizane antes era uma pessoa infeliz, que ficava só dentro de um quarto, trancada, lendo, lendo, lendo. Não conhecia nem a sua própria família. Hoje a Marizane é uma pessoa alegre, uma pessoa que se aceita e faz amizade com todo mundo. Isso é a Marizane e a jornada me profissionou isso.